Em Rio Verde, na região sudoeste do estado, já foram registradas, esse ano, três ocorrências de afogamento envolvendo crianças. É aquela notícia que dá até um aperto no coração, gente. O caso mais recente foi na última sexta-feira, em que uma bebê caiu dentro de um balde com água sanitária. Uma tristeza falar disso, mas é importante trazer esse alerta para os pais. Que perigo, hein? Manuela Messias fala ao vivo com a gente. Tem que ficar de olho nessa criançada, não dá para relaxar de jeito nenhum, né, Manu? Me conta mais detalhes aí desses casos. Bom dia. Bom dia, Suelen, Anderson. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente agora. Realmente, não dá para descuidar, né? Criança tem que ficar de olho para evitar que casos assim aconteçam. Bom, em um desses casos, houve uma morte, né? Um bebê aí de oito meses que morreu afogado depois de cair na piscina. Isso no mês passado. Como você bem adiantou, Suelen, o último caso foi na sexta-feira da semana passada, o último caso registrado pelo Corpo de Bombeiros. Essa menininha de um ano e dois meses se afogou ali num balde com água sanitária, enquanto a mãe limpava a casa. Só que os familiares perceberam ali há tempo, que iniciaram procedimentos de primeiros socorros para evitar que algo pior acontecesse. O repórter Eduardo Marins fez uma matéria sobre esse caso, inclusive também com alguns alertas aí do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Eu preciso de uma ambulância aqui no posto de Saúde de Valdez do Pires. Tem uma criança que caiu no balde, afogou e não tem ambulância no salário. Eu estou mandando agora aí. Eu preciso de informação. A criança está consciente, inconsciente. Ela está respirando. Ela está respirando. Um balde cheio de água sanitária. Ela não está conseguindo abrir o olho. Perfeito. A viatura está deslocando já. O subtenente Bimael é quem conduzia esta ligação e deu todas as orientações para a equipe do posto. Foi passado àquela pessoa as orientações de primeiros socorros para que ela fosse executando na criança e, em seguida, acionei de forma simultânea o resgate para atendimento àquela ocorrência. Depois da ligação entre os bombeiros e a funcionária do posto, em menos de 15 minutos, a bebê foi trazida para esta unidade que é referência e atendimento a crianças. Ela ficou em observação por cerca de seis horas. Ela tomou soro para se hidratar, passou por exames e, na madrugada deste sábado, recebeu alta. Um alívio para a família. O balde que a criança se afogou é este. A mãe contou para a nossa equipe que limpava a casa quando tudo aconteceu. Foi a avó da bebê que conseguiu fazer socorro rápido e evitar que o pior acontecesse. Estava fazendo a massagem, não estava adiantando. Eu virei ela e chupei na boca dela. Aí foi onde saiu um monte de água. Aí eu virei de novo e comecei a massagear. Os bombeiros de Rio Verde atenderam três ocorrências de afogamento com crianças este ano. No mês passado, um bebê de oito meses morreu depois de cair numa piscina. Saber o que fazer em situações assim pode salvar vidas. A primeira ação a ser tomada é buscar o acionamento do socorro, retirar a criança da água. Nosso atendente vai, de acordo com a conversa que vai sendo ali entre as partes, no transcorrer da conversa, ele vai sabendo a melhor forma de fazer o atendimento. Pois é, né? A gente vê aí que criança próxima a recipientes com água, até mesmo a piscinas, é um perigo e a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Casos assim, em casos assim, geralmente os familiares ficam bem desesperados. Então a primeira coisa a fazer, gente, além de tomar bastante cuidado, é acionar o corpo de bombeiros pelo 193, para que eles orientem os primeiros socorros até a chegada de uma viatura, né? É uma situação completamente angustiante para um pai, para uma mãe passar por isso. Deus do céu, eu fiquei daqui acompanhando, graças a Deus que no final a história ficou tudo bem, né? Que deu tudo certo. Obrigada pelas informações, Manuela.